Oi, eu sou Isabela de Andrade e eu vou ler um poema da Ilda Hust, Júbilo, memória, noviciado da paixão. Sorrio quando penso em que lugar da sala guardarás o meu verso? Distanciado dos seus livros políticos? Na primeira gaveta mais próxima à janela? Tu sorris quando lês ou te cansas de ver tamanha perdição, amorável centelha no meu rosto maduro? Eu te pareço bela? Ou apenas te pareço mais poeta e talvez menos séria? O que pensas o homem do poeta? Que não há verdade na minha embriaguez e que me preferes amiga mais pacífica e menos aventura? Que é de todo impossível guardar na tua sala vestígio passional da minha linguagem? Eu te pareço louca? Eu te pareço pura? Eu te pareço moça? Ou é mesmo verdade que nunca me soubeste?